Olá, olá, bem-nutridas e futuras bem-nutridas. Vamos colocar ordem no caos? É este o conteúdo de hoje. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana. E aqui você sempre saberá mais sobre disbiose, síndrome fúngica, candidíase, que está envolvida na síndrome fúngica e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Porque aqui a gente não quer falar só sobre doença. A gente quer sair, tirar vocês da doença. Assim como em um momento da minha vida eu estive aí nesse lugar, agora eu trago esse conteúdo pra você sair e pra você ver uma luz no fim do túnel e eu te mostrar que não é normal você continuar vivendo com sintomas, independente quais sejam. Seja uma dermatite, seja uma micose, seja uma micose de unha, seja uma candidíase de repetição, seja acne, que normaliza-se tanto, seja caspa, seja inchaço abdominal, má digestão, intestino que não funciona. Não importa o seu sintoma. O que é importante você saber a partir de agora é que você está no caos. E você precisa sair desse caos. E pra sair desse caos, você precisa entender um pouco da sua história, um pouco do porquê você está aqui. O porquê você está fazendo o que você está fazendo todos os dias. O porquê você entrou nesse caos sem nem mesmo perceber. E o porquê a medicina tradicional não te ajudou até agora, a ponto de você já ter tentado tanta coisa, ter usado tanta coisa, e ter continuado com tantos sintomas. Então vamos conversar sobre isso. Bom dia, maravilhosas! Deixa eu explicar um pouco como que vai acontecer essa semana de conteúdos, pra vocês não se perderem, pra vocês se organizarem também. Todos os dias de manhã, eu entro aqui com um conteúdo mais comportamental. Então a gente vai conversar sobre o nosso eu, o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque se a gente não entende isso, se a gente não tem esse autoconhecimento, e se não saímos da inconsciência e vamos pra consciência, a gente continua repetindo padrões. A gente volta pro comportamento antigo. Então você pode até aprender questões técnicas de nutrição, saber questões específicas de alimentos, aprender questões pontuais de suplementos. Isso é simples de aprender. Aí você lê a informação, capta, essa informação você aplica. Mas se a parte terapêutica, ela não estiver inserida neste contexto, você vai começar e vai parar. E aí você vai voltar pro caos rapidamente, porque a maioria de nós foi acostumado a viver nesse caos. Foi acostumado a viver com sintomas. Foi acostumado a normalizar a doença. Foi acostumado a viver num efeito manada, de se encaixar, de fazer o que todo mundo está fazendo. Foi acostumado a repetir padrões ancestrais dos familiares. Foi acostumado a buscar felicidade extrema e não o propósito de evolução. E nós, apesar de estarmos aqui e de buscarmos tanto esses momentos felizes, a partir do momento que a gente entra no caos, então você deve estar nesse momento, por isso que você está me escutando aqui hoje, a partir do momento que você entra no caos, você precisa entender por que você perdeu o contato com a sua natureza. E quando eu falo natureza, é mundo, é porque nós fazemos parte da natureza. A gente não é uma pecinha separada. Então, bem-nutridas e futuras bem-nutridas, de manhã entraremos nesses conteúdos. E à noite eu trago conteúdos mais nutricionais. Então, os conteúdos que vocês tanto me pedem, tanto vocês mandam na caixinha de perguntas, ah, posso comer isso? Posso manter esse alimento? Esse alimento vai me curar? Esse alimento vai me adoecer? Então, este conteúdo eu trago para vocês à noite. E todos esses conteúdos, o intuito dele é trazer um aquecimento. Um aquecimento porque o conteúdo, de fato, mais profundo vai acontecer na semana do dia 22. Então, dia 22, vocês vão receber lá pelos grupos que vocês estão fazendo parte da nossa semana de consultar as aulas. A tríade, você vai receber lá o aviso e vai receber o conteúdo completo no dia 22. Então, aqui é uma preparação. Porque é muito incoerente eu avisar aqui para vocês, ou trazer aqui para vocês, falar assim, ó, vocês assistindo uma aula aqui, uma consulta-aula, vocês vão resolver todos os problemas que vocês estão trazendo neste momento. Você vai resolver tudo em uma, me vendo uma vez. Isso não vai acontecer. E é por isso que vocês me escutam falando, quem é novo ainda não escutou, mas vai escutar agora pela primeira vez, que uma consulta isolada não resolve problema algum. Você sair com o plano alimentar do consultório de nutricionista, ou você sair com o papel, com a prescrição para ir até a farmácia, isso não resolve. Isso é um pontapé inicial do seu tratamento. E aí, muitas vezes, você sai dali sem nem saber como começar aquele primeiro passo. e você se perde no seu processo, tá certo? Então, agora você não vai se perder mais, porque eu estarei aqui para te orientar em relação a esse passo a passo, para a gente organizar de vez esse caos e colocar a sua saúde em ordem, em harmonia, tá certo? A vida não é ordem, a vida é cosmos. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa estar equilibrado com tudo aquilo que a gente está vivendo, com todos os outros pilares da vida. E, na maioria das vezes, a gente não está. A gente se perde, a gente está mais focado em um pilar, o outro está esquecido, ou a gente nunca parou para mexer no pilar da espiritualidade, mexemos mais no pilar do trabalho, aí o pilar ali da saúde, vai cuidar desse pilar da saúde quando a doença bate na porta, quando começa a sentir dor, ou quando vê algum parente muito próximo doente a ponto de morrer, aí dói no fundo aí do coração e fala, não, agora eu preciso me cuidar e tudo mais. Então, enquanto você não colocar em sintonia com a natureza, você vai se perder no seu processo de cura. E aí entra essa palavra, bem-nutridas, desbiose. Essa palavra desbiose que a medicina trouxe, nada mais é do que o equilíbrio, só que o equilíbrio, ele não existe 100%, a gente não consegue ficar equilibrada todos os dias 100%, a gente consegue servir todos os dias 100% de uma forma que isso traga um equilíbrio para nós, porque isso move o nosso campo energético. Então, a gente vai se equilibrando de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu estou servindo aqui para vocês trazendo saúde, porque isso sempre foi um valor muito forte para mim, desde pequena. E desde pequena, você, se você parar para lembrar você pequenininha, você vai ver claramente algumas situações na qual você fazia coisas que você gostava muito e que aquilo mexia muito com você e que te trazia uma sensação de bem-estar muito forte quando você fazia aquilo. Você consegue lembrar disso? E a gente perdeu isso, porque quando a gente cresce, a partir lá dos 18 anos, a gente vai se encaixar dentro de um padrão e a gente começa a trabalhar, a fazer coisas para seguir uma dinâmica disciplinar da vida do sistema que a gente está inserido. Certo? Então, desde pequena, você já tem traços do que você se destaca mais e o destacar mais não é questão de destacar porque você, nossa, precisa ser alguma, eu preciso ser algo surpreendentemente incrível na Terra. Não, aquilo que eu me destaco para fazer, para servir para alguma coisa. Assim como a flor serve para trazer beleza para a nossa casa, a gente olha para o jardim florido e fala, caramba, que coisa linda. Você tem o seu servir muito forte. E esse momento de caos que você entrou, que deu uma partida para a sua doença, a primeira coisa que você se desligou foi disso. Daquilo que você estava fazendo, servindo, possivelmente, arrisco dizer que não era, não fazia parte do seu eu lá de criança que você tinha um destaque. E é como se a gente nascesse com uma cola. A gente nasce com uma cola para saber o que a gente faz melhor, não no sentido de perfeição, de hiper destaque na Terra, mas é aquilo que a gente se destaca melhor na Terra. E se você perde essa cola, se você não olha para essa cola, você cada vez mais vai saindo do seu cosmos. Então, você vai perdendo o contato com a natureza. E aí, você não vai servindo. E quando você não vai servindo, você vai se frustrando. E essa frustração te faz buscar felicidade. Você vai buscar felicidade em comprar roupa, você vai buscar felicidade em comprar coisas, você vai buscar felicidade, muitas vezes achando que o parceiro vai trazer essa felicidade para você. Você vai buscar felicidade, muitas vezes, na vida noturna, vai buscar felicidade na bebida, no cigarro, vai buscar, vai fazer tentativas de buscas de felicidade, mas na verdade, a única coisa que a gente precisa parar e fazer quando estamos em desordem é lembrar da criança, é lembrar da situação infantil que você fazia o que você gostava de fazer e que ali você estava servindo. Agora, hoje, eu te pergunto, o que você está fazendo? Você está servindo e servindo no sentido de estou fazendo algo que eu vejo que faz parte da minha natureza e essa natureza está contribuindo e trazendo recompensa? Não que a gente tenha que fazer tudo pensando em recompensa, mas você precisa viver, você tem contas a pagar, você tem compromissos na sua vida? Então, você conseguiu juntar essas coisas? Pensa aí. Então, se você não conseguiu ainda juntar aquilo que faz você vibrar, e quando eu falo vibrar, não é estado de felicidade constante, bem-nutridas, não é isso, tá? É aquilo que você faz e, tá, eu estou aqui, estou aqui no meu caminho. e muitas vezes pode até não ser a tua vibração maior, aquilo que você está fazendo naquele exato momento, mas está no caminho, na direção do que você quer fazer. Te trago o exemplo, muito antes de eu conseguir servir com saúde, servir com nutrição, com alimentação, que é isso que eu faço hoje aqui pra vocês, eu tive que passar por diversas etapas que não eram boas, que não me traziam felicidade no sentido de serviço, tá, de felicidade não é palavra certa, a palavra seria realização, não me trazia realização, mas estava me trazendo o caminho, então, pra mim, naquele momento, aquilo fazia muito sentido, porque aquele era o caminho que eu tinha que percorrer, então, quando eu iniciei no trabalho de carteira assinada como operadora de telemarketing, eu sabia que aquilo ali era um degrau, então eu subi aquele degrau, aí eu fiquei lá um ano e meio, falei, bom, é este o degrau que eu preciso para o próximo degrau, depois fui pro banco, trabalhei três anos do banco, aí fui pro próximo degrau, e aí este próximo degrau me levou até a nutrição, que foi conseguir pagar a faculdade de nutrição, então, o banco, apesar de eu nunca ter gostado de trabalhar num ambiente bancário, eu não gostar da filosofia, de como funciona, o sistema eu honro aquilo ali, porque aquilo foi um degrau para eu chegar até aqui, então não me trazia uma grande frustração, não era uma coisa que eu falava, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui, então ali, eu não estava no caos maior, o caos maior veio depois, olha só que loucura, né, então o caos maior que trouxe a desbiose, trouxe a síndrome fúngica, veio depois dessas etapas, então muitas vezes quando a gente está no estado de realização, de conquista, de busca, por mais que a gente esteja fazendo alguma coisa que não faz muito sentido para o nosso interior, mas a gente está vendo aonde a gente vai chegar, isso traz uma realização muito forte, então traz um porquê para você muito forte também, então você fala, tá, eu estou sabendo porque eu estou agora, futura bem nutrida, se você perde o seu porquê, se o que você está fazendo não está claro o porquê você está fazendo isso todos os dias, aí não tem agrião que resolva, não tem fruta vermelha, roxa, você vai começar e vai parar, você vai colocar o alimento aqui, tá, estou introduzindo e deixo de lado daqui um tempo, aí você volta ao que? A da chubatada em você, compreende? Porque para mim, quando eu entrei no caos profundo, veja se isso aconteceu com você também, foi exatamente de eu estar totalmente incoerente daquilo que eu estava buscando, que era a saúde, eu falei, pô, estou aqui fazendo, né, várias coisas em São Paulo, demorando quatro horas no trânsito, três trabalhos, num estilo de vida totalmente incoerente do que a Sheila, menina, via como propósito, e aí vem o start, fala, pô, estou entendendo, estou na direção errada, não estou servindo o meu propósito, e aí você para, você reflete, tá, e você reorganiza a rota, assim como o GPS, assim como o Waze, a vida é isso, tira bem-nutridas da mente de vocês, futuras bem-nutridas, que a tua vida e a sua saúde vai ser uma linha reta, e vai ser uma perfeição que não é, todo, a todo momento você vai precisar olhar e ver se está de acordo com o seu serviço, com o seu estado de evolução, não com o seu estado de felicidade, ai, comprei aqui esse sapato, estou super feliz, olha o meu look, como eu estou feliz, esquece, não é sobre isso, você pode sim compor o teu armário, compor a tua casa, fazer tudo para que você se sinta bem diante daquele rótulo, diante do ambiente que você vive, isso faz total sentido, mas isso não pode ser o propósito maior, o propósito maior é o serviço, é o servir, e ai você começa a colocar ordem no caos, a ordem mental, e ai você sai desse estresse crônico, muitas de vocês trazem aqui para mim, Sheila, a minha candidíase vem, a minha doença vem quando eu estou muito estressada, quando eu estou passando por uma situação muito difícil, quando alguma coisa está acontecendo aqui, ai a candidíase vem, ou piora a desidrose, a dermatite, ou piora a digestão, e futura bem nutrida, e bem nutridas, faz total sentido, porque aquilo que você pensa, que você sente, vai refletir no seu corpo, vai dificultar o seu poder de absorção nutricional, por isso que quando uma mamãe está grávida, a gente tem que o que? Ah, tem que evitar estresse alto, estresse crônico, tem que ter paz, e nós mulheres naturalmente temos um corpo mais sensível por questões hormonais, nós não fomos feitas para estar em um estresse crônico, de ficar tomando as tibatadas da vida moderna, e permanecer nessas tibatadas da vida moderna, como se isso fosse fisiológico, isso não é, para o feminino não é, então a mulher pode fazer, trabalhar, pegar ali o ônibus, ficar quatro horas no trânsito, depois ir lá, chegar em casa, limpar a casa, fazer, sim, nós podemos, e nós devemos fazer quando nós precisamos, eu fiz isso durante mais tempo da minha vida do que menos tempo da minha vida, porque antes mesmo de fazer 18, eu trabalhava com os meus pais, então eu tive muito mais estresse crônico do que momentos de tranquilidade e de paz, só que a partir do momento que você se torna adulta e você toma consciência disso, você precisa fazer uma gestão melhor das situações de estresse que você está passando na sua vida e essa gestão não é, não, eu não vou passar por nenhuma situação difícil, é como essa situação difícil impacta a sua vida, porque tem situações difíceis bem-nutridas que elas causam dores mais profundas, um trauma muito forte, um apanhar muito severo na infância, isso a gente vai conversar um pouco mais pra frente, tem um dia que a gente vai falar só sobre isso e eu vou trazer isso relacionado com a questão comportamental do alimento, porque isso tem muito a ver, tá? Então, tem situações que são mais difíceis, mas a emoção, o estresse do dia-a-dia lidando ali com as situações conflituosas da sua vida, isso precisa ser de uma forma mais pacífica, isso não pode te atingir, não pode atingir o seu centro, quando tiver atingindo o seu centro, você tem que sair, você sai do lugar, você sai da situação, você deixa aí, literalmente, deixa aí a situação pra você voltar pro seu eu, pra você aí sim saber lidar com essa situação, caso contrário, sim, aquilo que você está sentindo, aquilo que está sendo enviado pelos seus neurotransmissores, isso vai impactar os seus tecidos, não é à toa, futuras bendutridas, que os estudos mostram, não relacionado aqui à síndrome fúngica, mas trazendo um conteúdo um pouco mais severo, de câncer, quando eles vão analisar populacionalmente as mulheres que têm câncer de mama, eles foram fazendo uma avaliação não só do estilo de vida, da alimentação, das questões ambientais, foram avaliando a história de vida dessas mulheres, e sabe o que que eles concluíram? que essas mulheres tinham passado por traumas muito severos, e esses traumas muito severos, fizeram com que essas mulheres não se cuidassem tanto, e como consequência o despertar do câncer, então, uma doença, ela não é puramente emocional, a emoção é um gatilho, porque vocês já viram uma pessoa que sofre, que está num quadro profundo de depressão mesmo, ela pegar e falar assim, nossa, deixa aqui eu organizar minha alimentação, deixa eu sair pra ir na feira, deixa eu organizar meus suplementos, deixa eu ir fazer o meu exercício, você não vê a pessoa fazendo isso, porque ela está abalada emocionalmente, ela perdeu o seu servir, o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo, e aí não faz nenhum sentido as outras coisas, então, se o que você está sentindo agora é um desconforto muito grande emocional, e claro, isso é normal, todos os humanos vão passar, não está acontecendo só com você, em algum momento alguém vai passar pelo luto, algumas vão passar pelo divórcio, outras lidaram com traumas na infância, a gente valida isso, não pode fingir que não aconteceu, só que não pode ficar só falando sobre isso e tocando nisso sem ter o foco na solução dessa questão, e para você ter o foco nessa questão você primeiro precisa, eu trouxe aqui até separei cinco pontos, quatro pontos principalmente para vocês que eu escrevi eu estou olhando aqui do lado para não esquecer de falar para vocês, isso que eu estou falando aqui numa introdução é o autoconhecimento e este autoconhecimento você vai ter cada vez mais clareza quando você olhar para a sua infância, você vai saber se você está na direção certa ou errada talvez você não lembre de muita coisa mas com certeza de alguma coisa de algum pilar da sua infância que você gostava você vai lembrar eu gostava muito de andar de patins andar de bicicleta brincar na rua eu gostava de fazer muita coisa na rua a pé com o corpo a pé no sentido do movimento do corpo e quando eu entrei no caos foi exatamente quando eu não estava fazendo mais esse movimento com o meu corpo eu tenho meus joelhos bem nutridos se eu mostrar aqui para vocês eu tenho a perna toda rasgada a minha perna parece a perna de um menino toda rasgada de patins por quê? porque a Sheila é movimento eu sou assim o meu sonho de trabalho era ter tempo para poder fazer exercício não, mas não é porque eu queria ficar com o corpo quando você é menina você tem mais esse foco da questão estética mas é porque eu sabia da minha criança que o movimento me trazia uma sensação muito boa hoje eu sei que é a questão da liberação hormonal e tudo mais por conta dos traumas que eu sofri na infância do apanhar e tudo mais então quando eu tenho essa sensação do exercício é uma sensação muito boa e se eu não tenho essa sensação muito boa do movimento eu posso querer buscar uma uma troca uma compulsão uma substituição num alimento em outros vícios assim como eu já tive vício em cigarro assim como eu já tive vício em álcool vocês compreendem como o negócio é profundo? nossa Sheila mas teve vício em cigarro e vício em álcool sim bem nutridas a saúde sempre foi o meu servir o meu propósito mas porque tinham feridas muito profundas aqui dentro e que eu sabia que não é que eu sabia né? algo maior ia me mostrando isso e que isso ia cicatrizar essas feridas então esse esse conjunto de doenças que você está carregando esses sintomas é um chacoalhão que a vida está te dando pra te mostrar que você tá fora do seu servir ah Sheila mas aí como eu volto pra esse servir como que eu volto pra esse eixo aí entra a gente está falando de autoconhecimento certo? que é você lembrar de você criança agora vamos pro segundo pilar que é o conhecimento então conhecimento é exatamente esse tempo que você parou pra me escutar aqui quer saber um pouco de tudo você precisa saber um pouco de cada coisa você precisa colaborar no seu processo de cura você não pode nunca mais terceirizar o seu processo de cura então sentar na frente lá do profissional do consultório e esperar que aquele profissional vai resolver todas as suas questões ele não vai ele não tem essa capacidade ele vai te trazer um uma orientação inicial que seria o seu diagnóstico então você sai dali com o diagnóstico médico você tá com a doença com nome X tá doença nome X beleza aí eu aqui falo olha bem nutrida e futura bem nutrida você está desnutrida por quê? porque você tem esse conjunto de sintomas e isso tá mostrando que seu corpo não está absorvendo bem os nutrientes e por mais que você tenha o seu nutricionista por mais que você coma saudável alguma coisa em você não está favorecendo o seu processo de cura então tem os dois grupos de pessoas as pessoas que não estão se alimentando na quantidade que deveria de nutrientes e as pessoas que não estão absorvendo bem e as pessoas que estão as duas coisas e aí pra isso você precisa ter o conhecimento e ter a leveza de colocando as coisas em ordem e quando eu digo coisas é o que fazer como fazer de um jeito que você consiga sustentar só que para isso futura bem nutrida a gestão daquilo que você está sentindo precisa ser feita com muita maestria a gestão do teu autoconhecimento do teu servir porque por mais que você seja hiperdisciplinada por mais que você seja até perfeccionista até pela sua criação se você teve uma mãe muito rígida então por mais que você eu vou fazer eu vou colocar tudo isso ou você tenha muito medo você fala assim não chega eu tenho medo de não conseguir de não ser capaz e tudo mais também por por espelho da sua criação independente desses dois mundos quando você está num ambiente de conhecimento com pessoas fazendo você vai fazer por mais traumas que você tenha por mais dificuldades que você tenha por mais dores que você tenha o fato de você estar aqui de ter separado um tempo para você de ter se cadastrado no evento a triade aliás se você não se cadastrou escreve aqui triade para você receber os materiais gratuitos todos os conteúdos tá então só o fato de você ter feito isso isso já mostra a sua sede por conhecimento a sua sede por resolver então você está no caminho correto porque por mais que hoje tenha informação em tudo quanto é lugar se você for buscar conteúdos de alimentação aparece aí trocentos reels para você aparece um monte de conteúdos no google mas a falta de organização faz você se perder você não sabe se aquilo é para você muitas bem-nutridas que já estão em tratamento a gente já tem 25 turmas de bem-nutridas oficiais em tratamento muitas delas na ficha de anamnese elas colocam assim Sheila eu já já estava fazendo alguma dieta mas a dieta era para alguma questão específica era para nutrição esportiva era para o emagrecimento e não tinha nenhuma coerência com isso que a gente está conversando hoje de organização do caos interior esse caos interior que fez com que você desligasse a chave do seu bem maior e aí você começou a servir servir muitos outros mas lembre-se o servir muitos outros que eu estou falando aqui para vocês não quer dizer que você estava em coerência com o seu propósito maior porque o seu propósito maior precisa de você você bem e se você não estava bem por mais que você estava servindo muitos outros no sentido cuidando da casa cuidando dos filhos cuidando do marido o eixo não estava ali equilibrado tá certo o terceiro pilar em relação a desordem para você voltar a ordem é a coragem a coragem no sentido ter fé ter esperança ter espiritualidade não estou falando aqui de religião de espiritualidade quando eu fui aplicar em mim o que eu ensino a vocês nunca houve dúvidas porque eu não disse que a saúde desde pequena essa questão de saúde sempre foi algo que que tocava em mim de uma forma inexplicável então a fé a falta de coragem para mim Sheila nunca faltou eu podia estar chorando triste ai meu Deus que sofrido que não sei o que as questões da vida mas no dia seguinte eu conseguia virar essa página e continuar só que eu sei que muitas de vocês não conseguem fazer esse movimento de virar a página e no dia seguinte vamos eu tenho fé eu tenho fé nessa água aqui que eu bebo e eu sei exatamente o poder dela dentro do meu corpo eu tenho fé nisso daqui só que imagina quantas pessoas você conhece que nem bebe água quantas pessoas você conhece que nem bebe água um monte não é ou talvez você e isso é a questão do esse movimento de fé de espiritualidade de você ter esperança de você decidir de você ter a decisão não eu vou decidir me priorizar cuidar de mim para estar bem para aí sim o meu serviço estar em harmonia com o cosmos que é a natureza e eu entrar no estado de evolução que a gente é igual uma plantinha não é a gente bota a aguinha engoli a água desceu aqui pelo meu esôfago foi para o meu estômago absorveu as mucosas então a mucosa da minha boca já começa a ficar hidratada olha só esse final de semana eu fiquei gravando para vocês da triade os vídeos a gente vai fazer uma produção bem bacana é gratuito a triade então eu fiquei sexta e sábado gravando nove horas seguidas nove horas no sábado para vocês então assim cada gole de água que eu dava quando eu parava sem a gravação eu sentia o processo de regeneração de reidratação e eu tinha fé que ali eu não ia ficar sem voz que não ia me dar nenhum problema porque eu sabia o papel exatamente dos minerais de tudo que é composto a água então futura bem nutrida a falta de coragem de agir de fazer de estar aqui de se comprometer faz com que muitas não alcancem o resultado e continuem em desordem a falta de coragem porque aí entra uma questão de vitimismo também ah tá ruim assim sempre foi assim eu vou continuar vivendo assim e aí reclama 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 e aí é mais fácil reclamar ou agir para melhorar e mudar é muito mais fácil reclamar muito mais fácil isso eu não tenho dúvidas é muito mais fácil a pessoa sentar ali na sala ligar a televisão ficar reclamando ai que dor na articulação ai que dor no braço nossa essa pança aqui nossa meu intestino não tá funcionando é muito mais fácil dá trabalho vou falar aqui pra vocês que não dá trabalho botar o corpo em ordem e a mente em ordem não dá trabalho sim só que eu sei que vocês que estão aqui vocês já estão num outro movimento meus comentários travaram bem nutridas não sei por que travou tá bom então assim coragem esperança fé isso faz parte tudo de um pilar só se você não tem esperança no alimento que você coloca todos os dias no prato se você não tem esperança não tem fé na água que você bebe no suplemento que você toma se você não tem fé naquilo que foi feito por algo superior maior que nós pra gente ter o alimento pra gente colocar dentro do nosso corpo e o nosso corpo funcionar da forma adequada fica um pouco mais difícil o teu processo de cura porque se não se você não tem fé nisso você não acredita nisso onde você vai colocar e vai depositar a sua fé você vai depositar a sua fé naquela medicação naquela pomada cheia de corante você vai tomar ali vai agir no meu corpo vai me trazer a natureza a ordem de volta eu vou entrar no cosmos novamente que é estar em harmonia com o meu viver vocês acham mesmo que um fluconazol vai fazer você estar em harmonia com o seu viver? você acha mesmo que um corticoide vai fazer você estar em harmonia com o seu viver na terra? você acha mesmo que uma isotretinoína um omeprazol um pantoprazol não é o efeito band-aid e tá tudo bem se você precisar desse efeito band-aid pra te livrar da morte pra trazer um socorro mas saiba que isso não faz você estar em harmonia com o cosmos tá certo? agora terceiro essa palavrinha resiliência vou colocar aqui em especial principalmente para as que falam muito pra mim assim Sheila mas eu já fiz de tudo Sheila eu já fiz de tudo eu já já mexi na alimentação já cortei alimentos já incluí suplementos já já passei com profissionais e tudo mais eu já fiz de tudo e o meu caso não tem solução quando você verbaliza isso e você dispara isso sua resiliência tá no lixo a sua coragem foi embora o seu conhecimento você está falando que com a sua idade você tem todo o conhecimento da terra você já alcançou todo o conhecimento é um pouco de prepotência vocês concordam? se eu pego e falo eu já fiz de tudo eu tenho que seja 70 anos eu já fiz de tudo quer dizer que não tem mais nada a ser aprendido que você já se conhece que você já conhece tudo que existe de conhecimento na terra então acabou pra você acabou a vida pra você porque se você não tem mais nada que aprender você só tem que sentar no sofá e assistir BBB certo? você não tem mais nada pra desenvolver aprendizado de saúde você não tem mais nada pra aprender em relação ao seu próprio desenvolvimento você não tem mais que trabalhar a espiritualidade compreendem que não não se encaixa essa frase isso a gente fala e eu entendo quando vocês verbalizam isso que é o momento do desespero é o momento que você está desesperada porque o caos está tão grande é como se sua casa inteira estivesse bagunçada numa desordem e você tem que arrumar tudo então por exemplo tá com o cano quebrado e você tem que consertar o cano mas você é especialista em consertar o cano? não o ar-condicionado parou de funcionar você é especialista em consertar ar-condicionado? não a tua cama você tem que montar a cama aí você tem que botar o pezinho aí tem que juntar ali não e o fato de você não ser especialista em tudo traz pra você essa percepção da vida de que eu já fiz de tudo você já fez de tudo com base no conhecimento que você tem mas você não sabe consertar o ar-condicionado você não sabe mexer no encanamento se eu te falar que olha você vai montar todos os armários da sua cozinha você vai chamar o Severino pra montar e vai pagar pro Severino arrumar e montar o armário ou você vai passar o seu final de semana todo tentando montar o seu armário se fosse a senhora minha mãe ela tentaria montar ela mesma porque ela monta as coisas mas a maioria de nós eu não sei montar armário gente então com base no conhecimento que você tem da sua percepção do seu óculos sobre a vida você tem uma visão de que você sabe tudo aquilo que está perante a sua vida o seu ciclo de amizades aquilo que você aprendeu na escola aquilo que você aprendeu com seus pais mas isso é insuficiente você não sabe tudo e isso é maravilhoso eu também não sei tudo eu estudo todo santo dia sei lá todo dia todo dia e quando eu não estou estudando me dá uma uma sensação de que eu estou perdida eu vou estudar tá certo então fiquem tranquilas que essa dificuldade essa falta de resiliência que aconteceu na sua vida foi diante dos outros pilares que você não estava que você não estava conseguindo enxergar que você não estava conseguindo ver eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho as anotações que eu fiz para vocês tá bem então futuras bem-nutridas e bem-nutridas que estão aqui para a gente colocar a nossa vida em ordem a nossa saúde em ordem que é esse o propósito maior então você que está inflamada você que está com candidíase rinite sinusite dermatite desidrose tudo isso candidíase de repetição infecção urinária de repetição herpes de repetição todos esses sintomas que você está que estão trazendo um caos para o seu corpo é porque a desordem está acontecendo no seu sistema digestivo guardem essa informação porque mais tarde oito da noite eu vou trazer com outro ou o conteúdo nutricional aqui a gente veio com comportamento certo então para eu trazer ordem para os meus tecidos então igual vocês estão colocando aqui é que eu não consigo dar atenção aos comentários de vocês como como vocês gostariam porque eu estou explicando o conteúdo para vocês mas todos esses sintomas que vocês vêm trazendo aqui para mim achei que eu estou inflamada achei que eu estou tomando a medicação achei que eu estou me sentindo assim tudo isso é por conta dessa desordem no seu sistema digestivo e aí eu te faço uma pergunta que pode ser um pouco dolorosa quem causou essa desordem? quem causou a desordem futuras bem-nutridas? isso eu estou fazendo eu estou fazendo essas perguntas para vocês para vocês assumirem aquilo que vocês são responsáveis vocês são responsáveis por tudo que acontece em torno de vocês não mas tem a situação que você tem responsabilidade certo? então por exemplo a Adelaide escreveu aqui o marido mas quem escolheu o marido? não foi a Adelaide? então tem que assumir a responsabilidade aqui tudo que a gente faz na vida o porquê que a gente faz é com base no conhecimento que a gente tem naquele momento e com base naquele conhecimento a gente pode fazer escolhas boas ou escolhas ruins certo? e está tudo bem e a gente assume essa responsabilidade porque hoje nós somos adultas vocês são mulheres adultas e a nossa criança ela quer muito espernear quer muito gritar quer muito chorar por socorro que alguém resgate que alguém faça tudo por ela igual quando a gente batia o pé e chorava ali com os nossos pais para pedir alguma coisa só que na fase adulta a gente pode gritar chorar espernear se trancar dentro do banheiro se trancar no quarto e quando a gente não tem coragem de agir de ir para a vida e falar assim eu vou resolver isso eu vou assumir a responsabilidade que me compete para isso se eu não falo eu não verbalizo isso fica muito difícil porque eu vou sempre estar culpando os outros e a vida e o mundo e o que o que está acontecendo em meu em minha volta então este momento futuras bem nutridas é para vocês assumirem a responsabilidade de estarem aqui eu não vou deixar vocês sozinhas vocês não farão o tratamento sozinha eu me comprometo a estar aqui oito da manhã oito da noite você se compromete estar aqui oito da manhã e oito da noite em algum desses horários pelo menos você se compromete a entrar no grupo grupo da triade para receber os materiais que eu vou enviar para você porque isso é você se responsabilizar pelo seu tratamento porque eu posso dar aqui os meus duzentos por cento de me organizar fazer o conteúdo para vocês de falar para a equipe vai vamos equipe faz as coisas só que se você não estiver aberta a receber se você não estiver aberta a se responsabilizar você vai começar a nutrir a escutar os pensamentos aí da tua mente que serão do tipo ah mas será mesmo que vai dar certo ah mas um alimento tem o potencial de remédio nossa mas suplemento ajuda mesmo nossa mas será que eu consigo ter uma vida você vai começar a nutrir esses pensamentos então você não você não pode ficar com estes pensamentos você precisa fazer um reset desses pensamentos e a gente só faz um reset de pensamentos escutando várias e várias vezes um outro caminho porque se você ficar com seus pensamentos antigos eles farão você ficar parada exatamente onde você está você vai continuar com o mesmo resultado se sentindo do mesmo jeito tá certo então o que eu peço pra vocês hoje a gente falou sobre ordem e aí eu quero deixar a dinâmica aqui pra vocês é diante de todo esse conteúdo é aquilo que você está fazendo no seu dia que você tem controle que você pode melhorar tá aquilo que você não tem controle tá tudo bem você deixa de lado mas aquilo que você tem controle que vai fazer com que o seu estresse crônico e suas emoções voltem para a ordem você consegue melhorar fazer alguma coisa por isso por exemplo você consegue durante 10 minutos do seu dia colocar uma playlist de música que você gosta e dar uma volta no quarteirão ou dar uma andar na esteira fazer alguma coisa que traga tranquilidade mental pra você você consegue dançar se é isso que você fazia quando você era pequena que você gostava se você sente que a todo momento você estava responsabilizando marido outras pessoas pelo que está acontecendo com você você consegue não reclamar não reclamar passar essa semana sem reclamar a reclamação vai vir aí você segura tá então a Carol colocou aqui eu estou sedentária e não sinto vontade de fazer nada é natural quando a gente não faz nada a gente não sente vontade de fazer nada os seus hormônios só serão ativados quando você estiver fazendo você precisa ter coragem você tem coragem de viver uma vida ótima porque gente ter coragem de viver uma vida ótima exige trabalho e precisa dessa coragem e aí a maioria das pessoas da população brasileira escolhe o que outro caminho por isso que o número de doenças crônicas só aumenta porque é o caminho da desordem diabetes hipertensão alteração de colesterol a candidíase de repetição esse é o caminho da desordem então é uma coisa um item que você possa fazer por você se você não conseguir se mexer se compromete com a tua água você compromete com um item para você colocar em ordem Sheila tá bom vou me comprometer a grudar na minha garrafinha de água mas eu já faço isso isso é fácil para mim então vai para um outro degrau que você não está cumprindo este outro este outro degrau pode ser isso a gente vai conversar mais tarde pode ser do pilar mais nutricional do que comportamental abater a quantidade de alimento que a Sheila falou que eu vou falar na live da noite da questão comportamental está mais relacionada como você quer se sentir deixa eu contar uma coisa que aconteceu semana passada eu não sei nadar bem nutridas e era extremamente desafiador para mim botar o maiô e ir para a piscina fazer aula de natação muito isso pode parecer muito bobo para vocês que sabem nadar muito simples para quem fez aula de natação desde pequena mas para mim não era para mim é um desafio muito grande medo de água nunca fiz aulinha de natação kids e tudo mais sabia eu fiz a primeira tomei o maiô eu tinha comprado há um ano e meio comprado esse bendito maiô para fazer aula de natação aí eu peguei falei assim não agora vai sabe aquele agora vai falei não importa tinha aqui não sei quantas mensagens para eu responder quantas coisas que eu tinha para fazer falei não agora este é o meu momento e lembra da Sheila criança a Sheila criança que gostava de estar em movimento a Sheila que gostava de andar de patins com o joelho rasgado e bicicleta e tudo mais eu gosto do movimento então ir até a academia não é um problema para a Sheila para a Sheila é um problema entrar na piscina então para você que não gosta de fazer colocar a roupa de academia ou se sente desconfortável com o corpo a barriga está muito inchada está com o intestino preso está enfesada está irritada falar meu Deus como que eu vou fazer isso com o enfesada irritada aqui saiba que quando você fizer você vai se sentir melhor quando eu entrei e fiz a aula que eu terminei a aula o professor me deu estrelinha falou muito bem maravilhoso hoje eu vou de novo então é a coragem tenha coragem bem nutrida e essa coragem pode ser que você não vá se sentir você não vai se sentir nossa eu estou com a coragem eu fui sem coragem eu fui sem coragem eu fui e falei ah tá eu vou fazer sem coragem nenhuma sem vontade a vontade assim não era uma coisa intrínseca de falar não vou fazer não mas eu fiz e foi bom tá então todos esses bloqueios que nós temos diante do que a gente fica olhando pros outros pra vida dos outros pra o que está acontecendo que o outro consegue que o outro já tem o corpo que o outro já tem a saúde isso aqui esse movimento que a gente está fazendo não é sobre o outro é sobre você esquece o outro e foca em você foca na sua vida não é com um conteúdo que você vai conseguir resolver tudo tá certo é por isso que nós estamos aqui juntas e vamos seguir nesse aquecimento até as aulas oficiais porque não é me escutando uma vez aprendendo uma vez que você vai conseguir resolver todos esses conflitos toda essa desordem que está dentro de você exige um tempo e eu te peço pra você ter fé nesse tempo tá certo e chega de reclamar agora é clamar pela saúde eu mereço saúde eu sou valiosa eu mereço ser uma mulher bem nutrida eu mereço ter a vida que eu quero você sabe qual é a vida que você quer? você já escreveu qual é a vida que você quer viver? eu mereço ter a pele bonita eu mereço ter o corpo que é possível que eu tenha combinado? então futuras bem nutridas quem não se cadastrou na imersão nas nossas consultas aulas a triade pra receber os materiais comentem aqui triade ou comentem qualquer post meu do instagram triade se você está assistindo no youtube eu não sei se a ferramenta funciona no youtube eu imagino que funcione se não tem um link em algum lugar pra você entrar no evento as que estão cadastradas maravilha as comunicações a gente vai mandando por lá tá certo do nosso evento hoje 8 da noite eu estarei aqui com vocês novamente tá bom então se comprometam a estar aqui comigo que eu vou fazer os meus 200% tá de estar aqui com vocês conversando trazendo o meu servir pra servir pra vocês porque o meu foco é que vocês eliminem a desbiose a síndrome fúngica e eu repito aqui pra vocês é possível desbiose a gente equilibra e síndrome fúngica a gente elimina vocês vão eliminar esses sintomas se você estiver de coração aberto a aplicar o que eu vou ensinar a vocês e você não vai fazer isso sozinha então você não vai fazer perfeito linear não é assim que funciona é um pouquinho de cada vez tá bem então vamos juntas um pouquinho de cada vez combinado um grande beijo fiquem com Deus até mais tarde até 8 da noite vejo vocês e seguimos um beijo bem nutridas tchau